Show do Demortes agora, show do Demortes, tá falando até lotado ó, a gente daqui a pouco vai subir no palco, muita emoção agora, agora é só. Em poucos minutos, neste palco, Eric Yossi, Victor Franco, Henrique Gentil e Felipe Noro, Demortes, Demortes, repita esse nome para os seus amigos, com um single, com um single, a gente não decidiu ainda qual vai ser um single. Mas vai ser, exato. Vem aqui as nossas fãs. Tanta música que a gente fez, a gente fez de novo. Ah é? Yesterday the show was better, um, acabou. Then today. É. Muito bom.